E a Polícia Civil de Jales tenta identificar outras vítimas daquela quadrilha de golpistas que foi presa ontem em Lavínia. O trio especializado em aplicar diversos golpes do bilhete premiado aqui na região foi abordado na rodovia Marechal Rondon. A investigação começou há dois meses. No vídeo é possível ver o momento em que policiais civis abordam o veículo dos suspeitos em um pedágio da rodovia Marechal Rondon. Dentro do carro as equipes encontraram seis mil reais em dinheiro que foram levados de uma idosa de 70 anos minutos antes durante o golpe do bilhete premiado em Castilho. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante. Eles foram levados para a delegacia de Castilho onde prestaram depoimento. Os criminosos foram encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto e a mulher para a cadeia de Lavínia.